Vai ser realizado no próximo sábado e domingo, de 9 da manhã às 5 da tarde, a edição de Natal do Enlaçou Feira. É a amostra que tem o objetivo de fortalecer o comércio local. Vai contar com a participação de 40 expositores, espaço kids, praça de alimentação, música e sorteios. Miguel Brás e Flávio Mota conversaram com a organizadora do evento e trouxeram detalhes pra gente aqui. A notícia é boa, né Miguel? Pois bem, mais uma edição do Enlaçou, desta vez Natal. A gente vai conversar com a Letícia Rodrigues Costa, que é a organizadora do evento, que vai dar outros detalhes sobre esta edição. Letícia, boa tarde pra você, seja muito bem-vinda ao Balanço Geral. Fala um pouquinho pra gente qual o principal objetivo do evento neste fim de semana. Boa tarde, Miguel. Muito prazer, uma satisfação estar aqui. Nosso evento tem por objetivo, primeiramente, fortalecer o empreendedorismo feminino. Nós estaremos com 40 expositores diferentes, neste final de semana, expondo o seu trabalho, comercializando seus produtos. E o nosso objetivo mesmo, além de fortalecer esses empreendimentos aqui da cidade, é também oferecer ao público de Valadares, né, opções pra presente, opções mesmo pra se presentear, né, nós vamos ter lá várias opções, né, de presentes, opções pra comprar e também pra conhecer essas meninas que trabalham aqui na cidade. Você disse, né, como é a segunda edição, desta vez vai ter o número de exposição a mais, né? Sim, na última exposição nós tivemos uma média ali de 30 expositoras, desta vez nós vamos ter 40, aumentamos aí o número de 10 empreendedoras, né, todas de nichos diferentes, então realmente as opções são variadíssimas nesta edição. E como que é feito todo o processo para selecionar essas exposições, o empreendedorismo? Essas meninas, elas respondem, né, previamente um formulário, depois elas passam por uma curadoria, onde a gente faz a seleção delas, e aí depois da seleção a gente passa por um período juntas, né, trocando ideias, trocando informações pra fazer esse evento acontecer. Esse formulário é respondido nas redes sociais mesmo, eu disponibilizo o link pra contato, e quem se interessa pode fazer sua inscrição. Você disse também, né, que vai ter produto para criançada, né, produtos Kids. Exatamente, nessa edição em especial a gente vai estar com espaço Kids gratuito pra criançada, né, pula-pula, piscina de bolinha, tudo pra criançada aproveitar bastante durante todo o evento, e essa brinquedoteca, esse playground é totalmente gratuito pra quem quiser utilizar. E o balanço vai ser positivo, como na primeira edição? Se Deus quiser, vai ser muito positivo. Muito bem, Letícia, a gente agradece a sua participação. Nico, só lembrando que o Enlaçou Edição Natal acontece neste fim de semana, dia 16 e 17, de 9 da manhã às 5 da tarde, e o evento vai ser na rua Barão do Rio Branco, número 560. Vai ser no estacionamento de uma empresa na rua Barão do Rio Branco, número 560. Eu volto com você, Nico. Valeu, Miguel, Enlaçou Feira, iniciativa é boa demais, né?